E aí From Village, tudo bom com vocês? Mais um domingo aqui e mais um vídeo de From nesse canal porque vocês sabem que todo domingo a gente tem um vídeo aqui de From e eu estou viajando por se estou com um cenário diferente não estou no Brasil, eu disse pra vocês no vídeo anterior que isso ia acontecer mas mesmo com muita coisa acontecendo aqui eu vou parar um tempinho pra conversar com vocês sobre essa série que a gente tanto ama e esse quinto episódio da terceira temporada que a gente vai conversar hoje já mexeu com as estruturas ali de From View teve aquele final impactante do Dale que, gente, eu esperava tanta coisa mas não esperava aquilo a gente também viu a Julie e o Elde brincando ali um pouquinho, se divertindo a gente também viu o Boyd sendo contrariado pelo pessoal da cidade obviamente ele não ficou nada feliz com isso e a gente também viu o Victor se reencontrando com seu pai e a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo mas antes de começar, deixa o like que é muito importante se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e não esquece de comentar lá embaixo o que você achou do episódio e o que você espera pra próxima vamos começar o vídeo falando sobre o enredo do Victor e do Harry basicamente a gente viu que no começo do episódio o Harry conversou com a dona, né ela falou que o Victor fica ali na casa colônia e que ele não tava ali naquele momento e quando o Victor descobriu que o Harry era o pai dele que tava na cidade ele ficou meio assim, tipo, o que tá acontecendo, né a gente já sabe que o Victor tem várias questões ali envolvendo sua família então pra ele não foi nada fácil descobrir que o pai tava na cidade e quando ele fugiu a Sarah foi atrás dele e eu gostei muito que a Sarah deu o maior apoio pro Victor ela tava ali realmente pra ser o amparo que ele precisava naquele momento bem conturbado da vida dele e o Victor não bate muito bem a gente entende todas as questões que envolvem ele e o porquê disso então quando ele tem esse choque do pai dele estar na cidade isso acaba mexendo muito com o psicológico dele e ele fica meio relutante, né, em encontrar o pai tanto que a Sarah mesmo vai lá e fala não, não é assim que funciona e eu gostei demais que ela tava ali pra ajudar ele no momento que ele precisava então eu tô curtindo essa interação desses dois personagens nessa temporada e por falar no Harry eu fiquei muito empolgado que ele falou finalmente o nome da Heloise tava tanto tempo aí teorizando nos vídeos que tinha algo de errado com o Harry por não falar o nome da filha mas nesse episódio ele falou foi rápido, foi rápido, mas falou era isso que eu queria que ele tivesse feito lá nos dois primeiros episódios mas não fez e ele fala o nome da filha no contexto de que ele sempre teve esperança, né de a Miranda, a Heloise e o Victor reaparecerem e a maior interação que o Harry teve nesse episódio foi com o Ethan eu esperava isso por conta das imagens promocionais mas antes de ver as imagens eu nem esperava que esse enredo existisse entre os dois e o Ethan, gente, ele é um fofinho, né então eu gosto muito de como ele interage com as pessoas e como ele mostra sua inocência a todo momento tanto que tem um momento lá que o Ethan agradece, né, o Harry por falar ah, você trouxe minha mãe de volta e tipo, não foi ele que trouxe a mãe de volta mas ele só fala, tipo, de nada então assim, eu gosto da inocência do Ethan porque tadinho ele é uma criança presa nessa cidade macabra então ele vive dentro do mundinho dele e isso é maravilhoso enquanto o Ethan e o Harry estão conversando o Harry abre um questionamento muito interessante sobre o porquê tem uma piscina no meio da cidade e uma placa de hotel no meio da cidade e se não tem um motel depois que ele falou isso eu fiquei pensando faz muito sentido esse questionamento vocês acham que quem projetou a cidade não pensou nisso? tipo assim, os aliens que projetaram? eu tô zoando, não foram aliens ou foram, sei lá mas vocês acham que foi mais ou menos isso? fica esse questionamento e depois de todo esse enredo aí envolvendo o Harry e o Victor a gente vê que no final eles se reencontram e tem aquele abraço muito bonito que finalmente aconteceu algo importante pra esse personagem que é o Victor e eu acho que isso vai ajudar muito ele a abrir a própria mente pra ele saber coisas que estavam ali guardadas, né? que pelo trauma ele acabou preferindo não mexer mais lá na cabeça dele então essa conexão que ele pode ter com o pai nos próximos episódios pode ser muito importante pro desenrolar dos mistérios de Fromville eu tô empolgado pra ver onde tudo isso vai levar e antes da gente terminar essa enredo eu só preciso comentar que gente, a roupa que a Sarah tava usando parecia uma roupa que alguém vai pro culto, sabe? roupa das irmãs, da igreja parecia isso, aquela saia gigante ai, eu dei uma risadinha mas é só um comentário pontual mesmo e antes da gente passar pro enredo central nada melhor do que a gente falar do Eldin e da Julie que tiveram o seu próprio enredinho nesse episódio não foi aquela coisa grandiosa mas foi aquela coisa pra também sair um pouquinho da rotina a gente vê que a Julie do nada vai até o quarto do Victor e eu fiquei pensando pra que que ela foi até o quarto do Victor e ela começou a olhar pela janela e ter flashbacks da primeira temporada e eu pensei também calma, pra que que teve esse flashback da primeira temporada? qual o sentido disso existir nessa cena mas eu fiquei imaginando que talvez eles queiram construir algo em torno da Julie porque ela tá abordando muito sobre o trauma que ela teve com as cigarras e isso é algo que ecoa muito na cabeça dela ela fala sobre isso pro Eldin enquanto eles tão fumando ou me conversando, né? até porque a Julie foi no quarto do Victor pra pegar uma maconhinha e depois ela encontrou o Eldin quando ela tava saindo ele quase acertou ela mas ele não acertou e ele tava ali sendo assombrado principalmente porque a mulher de que monoviramente aparece na cabeça dele enquanto ele tá acordado então tem toda uma questão em torno disso e a própria Julie fala pro Eldin que as cigarras atormentaram muito ela que ela ouve e sente coisas que ela não deveria sentir que tem algo dentro da cabeça dela então ela se abre pra ele e ele se abre pra ela, né? ele fala da mulher de que monovir que ele tava indo acordar eu gostei da troca que os dois tão tendo e tô gostando, na verdade, de um modo geral da troca que todos os personagens da série tão tendo um com o outro essa troca em si poderia ser algo que não funcionaria direito mas aparentemente, Front tá conseguindo desenrolar muito bem essa conexão aí de alguns personagens e essa dos dois, além de ser divertida conseguiu trazer uma vibe diferente pro episódio porque eles tavam ali fumando a maconha deles depois eles desceram pra aquele porão eles encontraram uma caixa cheia de coisas incluindo uma câmera começaram a se divertir girando fotos usando ali aquele chapéu aquela jaqueta, né? dos anos 80 então foi uma coisinha que quebrou um pouco o clima pesado que tava em Front View ainda mais sabendo que até mesmo esse clima um pouco mais leve foi precedido por uma cena onde a própria Julie falou que a cidade faz eles sofrerem propositalmente fazendo coisas que eles acham que é benéfico pra eles como por exemplo trazer a Tabitha de volta que basicamente vai dar esperança pras pessoas de que existe uma saída e a esperança é algo que vai consecutivamente fazer eles lutarem e fazer eles sofrerem então é um ciclo e a Julie trouxe esse ponto na conversa que ela teve com o Eldy e eu achei muito importante, né? pra gente perceber que o que a gente tá discutindo ao longo dos episódios, né? que a gente já vem falando sobre isso é real, sabe? é uma teoria que a gente fala que tá muito embasada no que os próprios personagens estão vivenciando lá dentro então essa é a parte legal que a série tá trazendo e na minha visão é um momento interessante pra toda essa história da série e agora vamos passar pro enredo central do episódio que envolve o Boyd o resto do pessoal da cidade Kane, Fátima tem muita gente aí nesse enredo e a gente começa o enredo pelo final do episódio anterior que é onde o Randall aparece na ambulância do lado de fora Dona e Boyd vêm pela janela e daí esse episódio começa com o Boyd resgatando o Randall levando ele ali pra Marielle tentar ajudar ele enquanto a Marielle ajuda ele o Randall grita que o Boyd deixou ele pra trás todo mundo fica olhando pra cara do Boyd e eu fiquei assim, ó é, Boyd é, é não vou nem falar nada porque eu amo o Boyd eu amo daí o Kane, o J.J. e a Christy volta pra Funvril depois da viagenzinha deles ali pro meio da floresta a Christy tá com o pé machucado e vai pra enfermaria fica ali lado a lado junto com o Randall que tá com a carinha um pouco desfigurada porque foi mordido por um dos monstros e a Marielle tenta ajudar ele, né e provavelmente ela consiga mas ele vai ficar com aquela marca na cara e depois desse enredinho do Randall a gente passa pra reunião que a cidade fez pra conversar com a Tabitha que saiu de Funvril e agora retornou e essa reunião meio que é uma reunião de condomínio onde a gente sabe que ela não vai levar a lugar nenhum mas que ao mesmo tempo ela tem que existir pras pessoas ouvirem o próximo mas ao mesmo tempo também questionarem o próximo e isso acontece muito nessa reunião porque a Tabitha é questionada pelos habitantes de Funvril incluindo a Fátima que foi a que mais questionou a Tabitha tipo assim minha filha, você falou pra polícia que a gente tava aqui você contou pra alguém que a gente tava aqui você fez alguma coisa do lado de fora a Tabitha, no caso, não fez muita coisa e aí a Fátima fica brava e eu só pensei ai, 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 quem teve a ideia de falar com a polícia antes? ah, calma, deixa pra lá a polícia até tentou abaixar um pouquinho da bola da Fátima, né que assim, eu não sou o maior fã da Fátima mas ela estava um pouco correta nesse momento de estar dando aquele pitique que ela estava dando porque é real a situação, sabe? a Tabitha tava do lado de fora e a quase não fez nada mas a policial aparece e fala não, eu mesma sou uma policial e não acreditei nela achei que ela tava histérica mas no caso ela realmente tava histérica a Tabitha deveria ter feito um outro plano pra contar pra pessoas ali do lado de fora o que tava acontecendo em Funvril mas ela não fez isso vocês também, algumas pessoas de vocês não queriam que isso tivesse acontecido e no final das contas ela sair fora de Funvril só serviu pro roteiro colocar o pai do Victor dentro de Funvril porque não serviu pra muita coisa além disso e ainda nessa reuniãozinha de condomínio aí de todos da cidade o Dale meio que vai lá e fala na cara do bode que as pessoas que ele quer que sejam salvas são as que ele e a Queen Bee ali que eu amei quando ele falou isso que no caso é a dona são amiguinhos dele, né? então assim, ah, os amiguinhos você protege pessoas que você não gosta muito você não protege então tem uma seletividade aí e realmente tem, né? porque ele cagou pro Randall naquele episódio mas eu não vou me estender nisso porque muita gente fica brava e eu tô amando ver o pessoal da cidade querendo respostas eles não querendo ficar parados só esperando as coisas acontecerem igual o Boyd basicamente sempre quer então eles estão ali meio que em cima e eu acho que eles vão pôr essa pressão à medida que os episódios forem passando óbvio que o final desse episódio traz aquela incógnita gigante sobre o que vai acontecer nos próximos que a gente já vai falar dele mas eu acho que os habitantes vão também começar a abrir os olhos sobre quem é o Boyd quem ele vai proteger quem ele não vai proteger onde ele quer chegar com toda essa palestra que ele sempre dá então tem muito pra se desenrolar em torno disso daí nesse meio tempo o Kenny tem ali um momentinho pra conversar com o Boyd sobre o que ele viu na floresta e ele fala que tem um novo monstro aí né que tava à espreita enquanto ele estava na floresta na cabaninha e o próprio Jim também viu né esse barulho quando ele tava indo procurar Tabitha e isso acaba sendo trazido à tona nesse episódio e o Boyd não dá muita trela que ele fala não tem coisa mais importante pra gente fazer aqui e isso daí não é uma prioridade tudo bem até então mas eles abriram essa lacuninha aí na série pra muito provavelmente trazer um monstro grande no final de temporada porque até então a série tá bem repetitiva né é os monstros versus humanos os monstros versus humanos não tem uma grande ameaça até então então eu acho que pode ser esse tal monstro que o Kenny acabou de citar que seja grande ameaça no final de temporada eu gostei que eles abriram meio que essa portinha pra ficar naquela dúvida né a gente não sabe o que vai acontecer logo mais e o Kenny também acaba tendo uma teoria do porquê os monstros deixaram o Randall vivo e a teoria dele faz sentido que no caso os monstros querem que os humanos que estão ali na cidade fiquem com medo deles né mostrando que eles deixaram o Randall vivo mas eles tem o poder de matar ele se eles quiserem e o Randall é como se fosse um aviso né aquela marca que vai ficar na cara do Randall vai ser basicamente um aviso então eu gostei desse momento em específico em torno do Kenny eu acho que o Kenny agregou muito mais nesse episódio do que muitos personagens e olha eu nunca achei que eu ia falar isso tá mas eu tava do lado da Fátima na reunião de condomínio da cidade eu tava do lado do Welles na reunião de condomínio da cidade porque gente ele vai lá dá um coicezinho no pai dele o Dale já tinha dado o shade mas o Welles vai lá pra falar ô papai vamos dar uma paradinha segura essa bolinha segura esse egginho porque o Boyd tem um egg inflado isso daí não tem como negar e ele acaba falando pro pai dele que ele tem que fazer algo e não ficar só sentado esperando as coisas acontecerem que ele tem que agir e isso já tinha sido falado nos episódios anteriores essa mesma pauta é sempre trazida a gente também sempre comenta e parece que sempre o Boyd tá com medo de fazer alguma coisa ai por que isso ai por que aquilo ai por que as pessoas vão se machucar e é incrível como no final do episódio o From View faz exatamente o que o Boyd quer que ele faça que é entregar aquele momento final pra colocar ainda mais insegurança nas pessoas e também na cabeça do Boyd que já não faz nada né e aí colocando aquela cena ai que o ego dele inflama mais e vai ele eu avisei todo mundo aqui nessa cidade quem vai querer fazer o que ele fez quem vai querer fazer porque o Dale vai fazer o que o Boyd falou pra ele não fazer né e ó eu não sei o que vocês estão achando do Boyd nessa temporada mas eu tô achando ele tão chato a policial apareceu ali pra ajudar ele né falar que ela entende quanto ali de crises pra tentar realmente controlar as pessoas da cidade e ele vai lá e dá um coice nela meu ele não gosta de ser tirado do posto de líder é incrível isso sabe ele sempre quer estar em cima de todo mundo a policial apareceu pra ajudar ele foi lá e deu um coice nela haja paciência ele até culpou ela por tudo que aconteceu por matar a Nikki tipo ela não foi a culpada meu filho teve gente que chegou na cidade muito pior só que não tinha uma arma ali à disposição e ela tava tentando se defender sabe o Boyd jogou toda a culpa nas costas dela eu acho que é muito injusto isso muito muito injusto e ainda o Boyd vai lá se fazer de vítima indo lá no ônibus né onde o Randall tava pra meio que colocar na cabeça dele que não ele se sente culpado pelo que aconteceu com o Randall que ai meu Deus pobre Randall e aquela motorista de ônibus também tá sempre lá pra lamber o Boyd né pra só deixar ele mais e mais com o ego inflado eu acho que ela até faz parte dos monstros da cidade pra colocar o Boyd no topo porque eu acho que essa temporada tá trabalhando muito esse ego que ele não tinha antes ele não tinha esse ego inflado nessa temporada ele tem e essa motorista ainda aparece pra falar não Boyd você tá certo você não quer que as pessoas se machuquem você tá fazendo isso porque você não quer que eles fiquem feridos você tá super certo então assim é foda e eu acho que eles até estão colocando figurantes pra ganhar um papel de destaque como por exemplo foi com o Daniel nos episódios anterior e agora tá fazendo com essa motorista pra matarem esses figurantes logo mais então eu acho que essa motorista logo mais vai de arrasta ah e ainda nesse meio tempo a gente viu o Ellis conversando com a Fátima e a Fátima foi quase pegando flagra comendo as comidas estragadas né os legumes estragados e ela fala ali pro Ellis ainda bem que ela se abre logo pra ele e fala ó tem algo de errado com o bebê eu tô comendo coisa estragada não sei o que tá rolando será que o bebê é um monstro será que eu sou um monstro será que eu tô morta será que o bebê tá morto o que tá acontecendo dentro de mim eu não sei sabe ela não fala tudo isso mas o olhar dela já dá pra passar ali essa impressão e óbvio que o bananinha do Ellis tá meio que ali né ok ok muita coisa pra processar porque o Ellis nunca processa nada na hora mas nos próximos episódios eu imagino que ele começa a processar melhor e agora pra acabar o enredo desse episódio a gente tem que conversar sobre o Jade e a Tabitha que se uniram pra ir até a árvore onde a Tabitha passou o farol né porque é a fase 1 passar pela árvore depois a fase 2 é sair ali pelo farol e antes deles irem pra essa jornada né que nem é uma jornada porque foi uma coisa ali feita local né perto de Fromville eles acabaram meio que quase sendo barrados pelo Jean que o nosso bananinha não queria que a Tabitha fosse embora novamente passasse pela árvore enfrentar tudo aquilo nossa minha mulher sai da cidade não pelo amor de Deus quero que ela continue aqui presa junto com a nossa família eu acho incrível que o Jean é um banana acomodado né ele tá na mesma vibe do Ellis esses dois personagens parece que são escritos da mesma maneira quase não tem diferença eu às vezes eu pisco eu penso assim Jean e o Ellis quem que eu tô vendo aqui na tela porque são basicamente a mesma pessoa e o Jade tem que convencer o Jean a deixar a Tabitha aí na floresta falando que eles não iam entrar na árvore eles só iam ver as garrafas do lado de fora tentar entender algo conectar as peças e as garrafas realmente tem algum significado que até então a gente não sabe qual é mas elas tem números dentro e esses números podem ser anos segundo o próprio Jade então tem algo ali né que a gente pode desenvolver à medida que os episódios forem passando e o Jade se abre pra Tabitha falando que lá no final da segunda temporada ele foi até as cavernas né dos monstros e ele encontrou as crianças da Gakui a própria Tabitha fala das crianças da Gakui então os dois estão conectados de alguma forma e eu espero que eles corram atrás pra descobrir que forma é essa qual conexão é essa porque o Jade mesmo acha que as pecinhas já estão se conectando que eles estão próximos de descobrir algo mas ele não sabe o que eles estão próximos de descobrir e também não sabe onde essas pessoas estão se conectando ele só sente que elas estão e só dele já sentir eu já estou feliz porque eu quero respostas e eu acho que vocês também querem e ó já tinha conversado no episódio anterior que eu estou amando que o Jade está abrindo a boca e falando pra todo mundo sobre o que ele está vendo na cidade coisa que nem todos falam né Jim cough cough você quase não fala nada pra ninguém nem pra sua esposa é então o Jade está se abrindo com as pessoas eu estou vendo também que até o próprio Kenny tentou ali se abrir com o Boyd falar do monstro então as pessoas começaram a se comunicar se eles fizerem aquela reuniãozinha tudo que eles sabem igual eu já tinha conversado no vídeo anterior gente os mistérios já seriam resolvidos muito mais facilmente e o final do episódio mostra o Dale aparecendo aí enquanto a Tabitha e o Jade estão conversando ele passa pela árvore ali e ele vai parar na piscina né dentro do concreto foi uma cena tensa foi uma cena interessante e foi uma cena que conseguiu colocar medo num pessoal de Fromville porque todo mundo ficou chocado tipo então se eu passar pela árvore eu posso acabar igual o Dale e o Dale morreu depois de ficar parado dentro da parede e eu acho que tem toda essa questão que vai ser trazida e abordada nos próximos episódios sobre essa morte do Dale e sobre como sair de Fromville porque os moradores sabem que existe a possibilidade então isso abriu uma esperança mas eles também quebraram essa esperança quando o Dale tentou passar pela árvore e não deu certo então quando você tem que passar pela árvore e como você tem que passar tem alguma coisa que você tem que fazer pra conseguir passar e não morrer igual o Dale talvez eles comecessem a se questionar isso e a gente comece a entrar naquele ponto de você ter que salvar as crianças né que a gente ouve toda a história envolvida a Tabitha e a Miranda sobre salvar crianças pra passar ali pela árvore e também pelo farol o Victor também pode desbloquear coisas da cabeça dele sobre a árvore sobre o caminho dele viveu então tem muita coisa pra gente desenrolar e eu acho que basicamente é isso no momento mas essa foi a minha análise de Form da Semana espero que vocês tenham gostado do que eu comentei tô empolgado eu gostei desse episódio não achei o melhor de todos acho que falta respostas ainda sinto que alguns enredos ali estão pra encher linguiça mas os personagens estão caminhando né eu acho que é isso que importa e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio o que vocês esperam pro próximo o que vocês acham que os From Villers vão pensar do que aconteceu com o Dale coloca tudo nos comentários deixa o like que é importante se inscreve aqui pra próximos conteúdos eu fico por aqui um grande beijo e tchau gente